Todo esse processo de instalação é muito simples e fácil e acreditamos que não será problema para a maioria das pessoas. Por isso, se precisar de ajuda, me contacte por favor no e-mail decidagannhar.gmail.com Depois de instalado o seu programa, vamos ao curso prático. Localize o link iniciador do programa e dê um duplo clique e veja que se abre o programa dessa maneira. Aqui está o seu programa, criador de sites. Você vai dar um duplo clique nele. Esse programa é muito fácil de operar e ele compõe basicamente de alguns botões. Esse botão, por exemplo, é o botão aderir um novo projeto, aderir um novo site, renomear o site, deletar o site, editar o site, etc. Nós vamos se ater agora, quando você iniciar a primeira vez o programa, aqui não vai ter nenhum projeto, vai estar tudo em branco. E você pode colocar, vai em aderir um novo projeto, aderir um novo projeto. Vai aparecer essa tela e você vai entrar com o nome do projeto. Nesse caso aqui, é um título para o projeto, né? Então o projeto lá, esse projeto nesse caso vai ser agora vídeo, curso, top secret sites. Aqui vem as keywords, as palavras-chave do teu website. Por exemplo, aqui ó, curso, vídeo, top, site. Aqui vai ser segundo o seu website. Aqui vem o Descriptions, as palavras-chave, a descrição do seu website, que vai ser utilizado para os mecanismos de busca, né? Isso vai entrar com a descrição do website. Por exemplo, lá, o site, aqui no caso, curso, para aprender a fazer sites pela internet. E você agora vai no botão OK. Vai dar um OK. E pronto, você vai criar uma nova pasta, renomeada com o nome que você escolheu. Vídeo curso, top secret sites, ok? Agora, o que você vai fazer? Notem que aqui, se eu clicar em outros projetos, vai abrir outros projetos, outros sites que eu estou fazendo. No meu caso aqui, vai ser um, o nosso vídeo aula, vamos, né, no vídeo curso, top secret. Então vamos ader um novo site. Agora, para criar um novo site, é muito fácil. E ver os exemplos de sites que você pode estar criando, utilizando, é muito fácil. Você vai só ader new site, ader website. Então, agora ele vai abrir essa janela. Nessa janelinha, você vai ver modelos em branco, modelos gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, reviews, que são outros tipos de modelo. Sales, que é modelos de venda, em letter, no estilo 1. E sales, em letter, no estilo 2. E aqui, outros exemplos mais avançados. Bom, vamos agora, utilizar um exemplo gráfico, para que você venha a verificar os modelos de gráficos. Vamos começar aqui, o gráfico 1. Então, assim sucessivamente. Vamos pegar esse aqui de exemplo, né. Você pode estar verificando que tem modelos, centenas de modelos aqui. A sua escolha, você pode escolher o qual você, o teu cliente, ou até mesmo você queira fazer. Sites para odontologia, para negócios, para empresas, né. Então, aqui você, sites para jovens, casamentos. Isso aqui, é só, você tem uma ideia, só aqui nesse, só em um dos modelos gráficos que tem aqui. Você pode conferir, eu abri apenas o gráfico 1. Então, você vai ter o gráfico 2, para escolher o gráfico 3, né. E assim sucessivamente. Mesma coisa, você vai clicar aqui, ele vai rodar. E já vai ficar disponível aqui, você vai... É muito intuitivo esse programa, né. Você vai... Você pode descer com o mouse, ou até mesmo...